Tu viu que o governo Temer pagou 65 mil para o ano de outubro falar da reforma do ensino médio? E tu recebeu alguma coisa? Eu não recebi nenhum almoço. Eu também não. Então vamos falar a verdade dessa bosta aí. Fala, gurizada! De boa? É... O Chorume continua escorrendo pelas paredes e Michel Temer continua no comando desse negócio que a gente chama de República do Brasil. A mais nova é que o governo sancionou a reforma do ensino médio. Que merda, hein? Sabia não? Passou. Bom, antes da gente explicar exatamente o que é essa reforma, nós vamos dar algumas informações sobre como ela foi aprovada. A reforma do ensino médio foi proposta de uma maneira extremamente democrática pelo presidente que assumiu sem ter recebido um voto sequer, Michel Temer. A reforma do ensino médio veio como medida provisória. Diz o provisório tipo assim, é quando o Temer diz, ó, quer saber? Vão se fuder. Eu vou botar pra votar logo lá no Congresso e vocês que chorem rapidinho porque o negócio vai ser ligeiro. Parlamentares como Tiririca, por exemplo. Tiririca votou a favor. Bolsonaro, Bolsonaro votou a favor também. O Lazer também votou a favor lá no Senado, né? Não, eu acho que sim, mas... Mas será que dessa vez ele leu o projeto? Pois é. Isso aí, nossos congressistas aprovaram a reforma do ensino médio pelo bem do nosso país e das futuras gerações. Três pra você, um, dois, três pra mim. Cara, mas se nós falamos de Tiririca, de Bolsonaro, em vez de um lobo, não tinha que ser uma mula? O judiciário todo poderoso, todo maravilhoso, também não fez nada pra barrar esse negócio. O Rodrigo Janot, procurador-geral da República, ele chegou a dizer que essa reforma era inconstitucional. Mas cagaram pro que ele disse. É importante lembrar que mesmo que a reforma do ensino médio tenha sido aprovada a toque de caixa, o povo tentou dar uma reação. A gurizada do ensino médio ocupou as escolas, o pessoal das universidades também ocupou. Ah, mas foi só os comunistas, os professores e os jovens eleitores do PT. PADER DA PORRA! Pois então, vamos lá à questão central. O que é, afinal, a tal reforma do ensino médio? Este canal não recebeu nada do governo Temer, então temos liberdade para falar a verdade sobre essa porcaria de reforma do ensino médio. Conforme o ministro da Educação, o Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, a reforma do ensino médio é a mudança mais estrutural e relevante na educação brasileira nos últimos 20 anos. Só que esse é o cara que recebeu o Alexandre Frota no Ministério da Educação. Então, não dá para levar o Mendoncinha a sério. A reforma do ensino médio é o seguinte, conforme o G1, para não dizer que a gente está inventando. A reforma flexibiliza o conteúdo que será ensinado aos alunos, muda a distribuição do conteúdo das 13 disciplinas tradicionais ao longo dos 3 anos do ciclo, dá novo peso ao ensino técnico e incentiva a ampliação de escolas de tempo integral. Parece bom, né? Parece, mas não é. Está certo também, isso é uma verdade, que o jeito que o nosso ensino médio estava não dava para continuar. O Lizarro já estava de saco cheio mesmo, um monte de coisa chata, matéria chata. O cara, quando saía do ensino médio, parecia que estava saindo de uma prisão. Então, o currículo, ele vai ser definido a partir da Base Nacional Comum Curricular. Essa aí ainda está sendo elaborada. Tudo que vai se ensinar está inserido em uma dessas cinco áreas, também chamadas de itinerários formativos. São elas. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e formação técnico-profissional. Meio no estilo do Enem, né? Essas quatro primeiras aí parecem coisa do Enem. Interessante, né? Mas se liga só na jogadinha dos caras. Pegadinha no valor do... As escolas, pela reforma, não são obrigadas a oferecer aos alunos todas as cinco áreas, mas deverão oferecer ao menos um dos itinerários formativos. Aí tu acha que uma escola que está caindo aos pedaços, que não tem professor, do interior do interior, vai ter as cinco áreas? É óbvio que não vai ter. Aí vamos seguir nessa hipótese aí, que é o cenário do caos. Pensa no sujeito pobre. Esse cara, quando chegar na hora do ensino médio, ele vai ver essas cinco áreas, o que ele vai pensar? Porra, tem que arranjar um emprego logo. Então o que ele vai querer? Formação técnico-profissional. Essas novidades aí vão valer pra 40% do currículo. Os outros 60% serão definidos de acordo com a base nacional, comum, curricular. Seguinte, o que vai ter de obrigatório, obrigatório, de verdade, é matemática, inglês e português. Os caras tentaram tirar educação física, sociologia e artes. No final deram um jeitinho lá, que artes, educação física e sociologia, ao mesmo tempo que não estão, elas estão. Entendeu? É uma maluquice. Aí tu leva em conta mais o seguinte, universidade pública, com corte de gasto, debaixo da penúria, agora ainda mais depois da PEC 241, PEC 55. Fies, Pronatec, só encolhe. ProUni com cada vez menos vaga. Universidade pro povão, então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, Ah, se fudeu. É isso aí que tá por trás dessa reforma do ensino médio. Essa mentalidade de apenas fazer com que a educação sirva pra formar mão de obra barata pro mercado de trabalho. É isso que tá por trás da reforma do ensino médio. Tanto é assim que sindicatos, representações de docentes, de professores, de funcionários da escola, todo mundo foi contra essa medida e movimento estudantil, tal, entidades que representam os jovens também foram contra. Tem uma coisa que é boa no meio disso tudo, tem que reconhecer também, que é a previsão de aumento da carga horária. A ideia disso daí é cumprir com a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que foi sancionado ainda pela Dilma. A meta diz o quê? Até 2024, 50% das escolas e 25% das matrículas na educação básica, que é ensino fundamental e médio, tem que ser feitas no ensino integral, o dia inteiro na escola. No prazo máximo de 5 anos, todas as escolas de ensino médio deverão ter pelo menos mil horas-aula anuais. Não há previsão de sanções ou punições pros gestores que não cumprirem com isso daí. Já viu que vai dar ladai. Ah, só pra lembrar, a reforma do ensino médio não fala nada sobre valorização profissional, seja dos professores, dos coordenadores pedagógicos, dos funcionários da escola, nada. E o salário, ó? Essa merda, quer dizer, a reforma entra em vigor em 2018. Então é isso, vai aprofundar as desigualdades no nosso ensino e vai tornar ainda mais difícil pra quem é pobre ascender socialmente por meio da educação. Mas não, é o governo Temer, né? Não tinha muito o que esperar de diferente, né? Se tu gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha, comenta o que tu tá achando dessa porcaria chamada reforma do ensino médio, ou se tu gostou, ou se tu tem cérebro, ou se tu não tem. E também aproveita, te inscreve no canal. É isso aí, canal paralelo, política sem seriedade. E aí,